Uma ótima tarde para você que curte aí o programa Arte Brasil, que bom que você está aí porque hoje tem dois artesanatos muito legais, nós temos a companhia do Luiz Moreira que traz as rosas para perfumar aqui o estúdio do Arte Brasil, olha que delícia, mas tem segredo aí e a gente só vai contar um segredo para você que quer fazer rosas como Luiz Moreira daqui a pouquinho porque nós começamos com uma bolsa linda que a Sandra Dantas trouxe para nós, ela tem um extensor, é a bolsa, olha que linda gente, você vai aprender a fazer. Eu só quero fazer um comentário rapidíssimo, porque muitas vezes as pessoas têm problemas e ficam, sabe, bravas, chateadas e aí na verdade, bom, não sei se você tem inimigos ou não, mas se você tiver, é exatamente assim que eles querem ver você, triste, para baixo, faz o seguinte, você lembra daquela música da mosca que pousou na sopa, você mata uma vem outra no lugar? Os problemas são mais ou menos assim também, você resolve um problema, vem outro, portanto a melhor maneira de você superar os seus problemas e espantar estas moscas é trazer alegria para o seu dia a dia e o artesanato faz isso para você, portanto fique sempre conosco aqui no Arte Brasil que você vai aprender a espantar estas moscas com muito artesanato. e os seus problemas vão ficar diferentes, fáceis de resolver, porque o artesanato traz essa alegria para a gente. Sandra, obrigada por você estar aqui conosco, viu? Eu amei a bolsa, gente, linda, linda, linda e eu tenho certeza que você vai curtir também. Olha só, tem aqui, olha, o extensor, depois ela vai explicar direitinho para você, ela falou, Rita, a bolsa fica gigante, é isso mesmo, Sandra? É, quando você solta um mosquitão, ela aumenta mais. Fica fácil de colocar coisa dentro, tirar tudo? Sim, sim, fica assim. E é fácil fazer, Sandra? Muito fácil, prática e bem rápida mesmo. Então, vamos à obra. Vamos lá. Para essa bolsa, vamos precisar de um tecido, um forro e uma manta forrobel, todos na medida de 80 por 55, né? Nessa bolsa, vamos estar usando o tecido da Fabricarte, né? Coleção Cachimiri. Lindo, 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 né? Para o suporte da alça, vamos precisar de oito retângulos, na medida de 13 por 6. Vamos aproveitar até que está na imagem, que aí o pessoal já vai anotando aí as duas medidas para a bolsa, essa daqui, 80 por 55. Para a bolsa, 80 por 55, para o suporte da alça, 13 por 6. Certo. Para o suporte do mosquetão, dois retângulos, 5 por 20. E para o suporte da meia argola, mais dois retângulos, na medida de 5 por 14. Ok. E para a nossa alça, vamos precisar de dois tecidos, na medida de 7 por 55, e dois na medida de 3,5 por 55, e uma manta R1, na mesma medida, 3,5 por 55, né? Um zíper de 70, quatro meia argola, dois mosquetão, dois cursou e duas meia argola menor para o suporte. Então, está aqui as peças. Isso. Essas são as ferragens que vamos utilizar, né? Vamos começar a nossa bolsa fazendo o quilte do corpo dela. Tá? Bom, para quem já sabe fazer o quilte... Isso. Vamos fazer o sanduíche do tecido e a manta. Tecido e a manta. Aí a pessoa pode quiltar do jeito que gostar. Certo. Para a bolsa, eu gosto de fazer metalacê. Certo. Que é aquele... Isso. Aquele que você faz quadriculadinho. Tá ok. Eu já tenho um aqui adiantado. Tem que ser, né, Sandra? Isso. Já tem uma peça adiantada, né? Aqui, ó. Ah! Ela já está toda quiltada. Tá vendo? Esse que é o metalacê. O quadradinho. Certo. Aí, quando você põe nessa posição, ele fica parecendo um losango. Isso. Fica parecendo um losango. Ok. Da maneira que você olha, ela já dá para ver que é um losango. Uhum. Né? Agora, vamos às nossas alças. Tá? Toda a estrutura da bolsa tem esse forno. Isso. Tem sim. Aqui, ó. A minha alça, ela é uma alça diferente, ó. Você coloca a manta, a parte mais estreita do tecido e a parte mais larga. Tá vendo? Ó. Sobrepõe direito do tecido com direito do meu tecido do forno. Você vai costurar. Deixa uma aberturinha de uns 5 centímetros para desvirar ela. Né? Aqui eu tenho uma já costurada, ó. Vamos ver no lado da manta que dá para ver melhor. Aqui a abertura que eu falei. Né? E aqui os cantinhos eu fecho. Fechei, desvirei. Né? Então, isso aqui é para sobrar mesmo. Isso. Esse tecido é para sobrar mesmo. Esse tecido aqui, ele fica... É esse que é maior, tá vendo? Ele é mais largo. Ah, então você costura, põe para cima e costura de novo. Isso. Ó. Costuro esse lado. Certo. Jogo esse para lá e costuro. Entendi. Né? Quando eu costurar aqui, os dois lados, aí eu vou fazer essa costurinha que é aqui, ó. Tá vendo? Abro o meu tubinho, acerto e costuro. E costuro. Ok. Isso. Aí o que eu vou fazer? Vou desvirar aqui na abertura. E temos a alça aqui já pronta. Olha como fica linda. Ó. Olha, na peça pronta também dá para ver. Ficou muito lindo. Aí já temos a nossa alça pronta. É só rebater uma costurinha. Quem quiser. Se não quiser, pode deixar sem. Mas é bom rebater a costura e fechar a abertura. O nosso suporte, você vai pegar dois tecidos. Né? Dois tecidos. Você vai colocar direito com direito. Vai riscar, que já tem o molde, né? Você vai riscar e vai costurar. Quando você costurar, aí você tem a abertura, já vai desvirar. Tá? Aí desvira ela. Vamos agora o nosso suporte. Ó. O nosso suporte tá pronto. Aqui, pro suporte do mosquetão, a mesma coisa. Ó. Direito com direito, costura e desvira. Ele vai ficar assim. Tá? É que tá o tecido em cima do tecido, mas dá pra ver. Dá pra ver? Isso, assim ficou melhor. Aí. Aqui é o suporte do mosquetão e o suporte da meia argola. O mesmo suporte. Tá? Então, aquele triangular é essa parte que você viu aqui. Isso. Que você mostrou. E depois sai aqui o triangular e depois aqui é o último que você mostrou pra poder colocar o mosquetão. Essa peça que é o suporte das alças. Ah, que é a parte de baixo aqui. Não, o suporte da alça. Da alça. Ah, tá. Isso. Tá? Esse é o suporte da alça. E esse aqui é a parte de baixo onde fica o mosquetão. Ok. E olha, você tá vendo essa estampa que a Sandra escolheu pra fazer essa bolsa. É a estampa da linha Cashmere. Linda, linda, linda. E é claro que tem aí a qualidade Fabricarte. A Fabricarte Tecidos é uma empresa que possui aí estampas exclusivas. E é claro, de excelentíssima e altíssima qualidade. Com uma variedade de mais de 40 tons de arabescos, poeiras, são estampas lindas. Olha essa aí que linda que você tá vendo. Elas vão deixar os seus trabalhos maravilhosos e valorizados. Além dos tecidos, como você tá vendo aí, a Fabricarte também possui livros para colorir. Tem o mundo de Cashmere que você vai pintar. Vai passar um tempo delicioso pintando. E tem também Pinte o Quilt no Campo. Você tá vendo que metade da capa já está pintada? Imagine quantas páginas dentro deste livro você vai se divertir pintando. Gente, essa é a melhor maneira de desestressar. Também são produtos da Fabricarte. Pra conhecer todas as estampas dos tecidos, conhecer estes dois livros. Tanto Cashmere quanto Pinte o Quilt no Campo, você pode acessar tecidosfabricarte.com.br tecidosfabricarte.com.br Ou você pode conhecer todos os trabalhos, a linha de produtos da Fabricarte também no Facebook. É fácil. Facebook.com.br tecidosfabricarte. Vale a pena, gente. Pra você que trabalha com artesanato, tem que ter aí os tecidos, os produtos Fabricarte. Porque faz toda a diferença. Então tá aí. Use sempre Fabricarte. E aqui com Sandra Dantas, nós vamos voltar daqui a pouquinho, viu Sandra? Pra nós finalizarmos aí as suas dicas a respeito dessa bolsa linda e maravilhosa. Intervalo, vai intervalo, a gente volta. De volta com o Arte Brasil. Que delícia! Hoje aprendendo a fazer uma bolsa linda com Sandra Dantas. Olha que charme, gente. Tem aqui o mosquetão que ajuda a prender o zíper, mas só que quando você solta esta bolsa fica fácil de mexer, colocar as coisas dentro, sair e arrasar, né Sandra? Sim, fica assim. Então vamos para as alças. Do meio, você vai marcar o meio da sua bolsa. Do meio para o lado direito, você vai marcar 8 centímetros. Abaixo você marca mais 8 centímetros. É onde vamos colocar o nosso suporte. Tá? Do outro lado, a mesma coisa. 8 centímetros do meio para o lado e 8 centímetros abaixo. Você vai colocar o suporte. E depois você coloca as suas alças. Ficou lindo esse jeito que você programou a bolsa, né? Isso, dá um charme esse suporte. Porque ele dá um charme a mais na bolsa, né? E agora, já colocamos as nossas alças, vamos costurar o nosso zíper. Direito do zíper com direito do seu tecido, né? E o direito do forro com o direito do tecido. Sobrepõe o zíper, passa uma costura. Aqui já temos uma parte mais adiantada. A Sandra é prática, né? Ela vai deixando tudo prontinho. Tá vendo? Aí você já até virou. Já. Já costurei, né? O meu tecido, o meu zíper no meio e o meu forro. Agora a gente vamos fechar nossa bolsa. Só uma pergunta, você pôs um bolso interno? Sim, sim. Você faz esse bolso em que momento? Esse momento eu faço antes de costurar o forro, antes de pregar o zíper, né? Ok. Aí eu já faço. Aí aqui, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês. Ó. Eu vou abrir a minha bolsa assim. Tá vendo? Forro pra um lado. Forro pra um lado. E cute pro outro. Isso. Forro pra um lado e a parte principal da bolsa pro outro. Vou costurar as duas laterais. Só que no meu forro eu vou deixar uma abertura de uns 10 centímetros pra desvirar. Tá. Depois que eu costurar, eu vou fazer a minha caixa de leite. Essa caixa de leite tem 7 por 7. Tá. Faz nos quatro cantos. No forro também. Tá. Agora temos mais um passinho mais adiantado. Ó. Aqui já tá pronto. Tá vendo? Já costurei, já fiz a minha caixa de leite. Já costurei. Tá. Ó. No forro também. Já costurei. Tudo. E aqui a abertura que eu falei pra desvirar a bolsa. Agora a nossa bolsa vai nascer. Tchan, 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 tchan. Olha aí que delícia. Vai puxando devagar. Ela sai fácil. Por ela ser uma bolsa estruturada. Mas ela sai fácil. Você deixou uma abertura de quanto? Essa abertura eu deixei de 10 centímetros. Isso. 10 centímetros. Nossa, aquele cachimir verde e azul tava lindo. Mas esse também tá maravilhoso. É fabricante também. É fabricante. A mesma linha cachimir, né? Cachimir, só muda a cor. Mas é a mesma linha. E por dentro ela também tá usando um tecido fabricante, só uma poeira, né? Tecido fabricante, o poeirinha. Aqui a gente vai colocar o nosso suporte. Tá vendo? Ó. Mostra ali pra aquela câmera. Olha. Ó. O suporte com a meia argola embaixo. Costurei. Né? E o outro suporte, que é o suporte do mosquetão. Vai em cima. Vai em cima. Vou fechar a minha bolsa pra você ver melhor como que ficou. Você colocou os dois cursores aí, né? Ó. Aqui embaixo tem a minha meia argola. E aqui em cima tem o meu mosquetão. Vou fechar a minha bolsa. Pronto. Tá aí, olha. Que trabalho lindo da Sandra Danta. Sandra... E a nossa bolsa tá pronta. Tá prontíssima. E eu quero um beijo, porque... Gente, show! Olha, tanto nesse... Quer dizer, o modelo é o mesmo, né? Sim. Mas tanto nessa estampa mais avermelhada, quanto naquela azul, tudo ficou lindo demais. Na outra... Maravilhosa. Gente, fala a verdade. Você consegue fazer? Claro que você consegue. Você pode fazer. Você é capaz e você tem que começar a fazer artesanato. Agora, se você diz assim... Ai, mas eu não consigo pintar rosas. A gente vai resolver o seu problema. Vai ou não vai, Luiz? Claro que vai. Beijoca. Tudo bem, meu amigo? Meu querido, as suas rosas sempre arrasam, né? É. E hoje você floriu aqui o nosso estúdio. Pra você ver. É tão fácil fazer a rosa que é rapidinho e a gente conseguiu. Agora basta ter uma tesoura, um ferro de passar e sua rosa tá pronta. Esse é o segredo? É. Ai, eu falei que tinha segredo? Eu falei! Fala pra gente. Rita, agora ficou muito fácil fazer a rosa, porque a gente tem essas folhas. São adesivos termocolantes. Ele já vem com uma cola. O que você vai fazer? Você vai escolher a rosa que você queira. Recorta, tirando essa parte mais escura, que é o limite dela. Você vai ter isso daqui, ó. Essa é a rosa. Olha lá. Aqui, olha lá. Sem o contorno. Sem o contorno, ó. Destaquei. Tá pronta a rosa. O que você vai fazer? Bom, a folha rende bastante. Eu escolhi três. E com três rosas, eu vou montar meu pano de prato. Poderia ser uma toalha de banho, uma toalha de rosto, um porta-travesseiro, uma camiseta. A peça, desde que seja algodão e suporte à temperatura máxima do ferro, você pode estar fazendo. Perfeito. Qual que é a dica? Aqui eu tenho três rosas. Então, eu vou montar uma composição. Vou idealizar um galho subindo. Então, vai ter uma no topo e as outras duas aqui. Não fica legal você ficar fazendo isso daqui, ó. Colocar uma ao lado da outra. Bem simétrico, bem certinho. Isso, exato. Aquela coisa certinha, não combina. Então, o que você tem que fazer? Uma por cima, outra por baixo, uma mais abaixo. O que seria um buquê natural. Isso. Colocar esses movimentos. São situações que você coloca que enriquecem o trabalho. Então, eu posso fazer isso daqui, ó. Uma por cima, uma aqui. Ou então, virar mais ela aqui. O galho deu uma volta, ó. Então, você vai modificando e é isso que vai deixar uma harmonia muito melhor no seu trabalho. Bom, eu quero uma rosa plana. E essa daqui, o meu galho despencou ela bem de costa. Essa aqui ao longe, para dar peso e medida. Vou pegar um papel manteiga, vou colocar em cima, ferro, posição, algodão e vou segurar por 15 a 20 segundos por cima. Passando, sempre movimentando. Pegamos todo o desenho. A outra aqui. Você fez uma, depois fez a outra. Isso, ó. Colocando, volto. Ah, tá. O que vai ocorrer? A temperatura do ferro vai começar a ativar a cola que está no verso do adesivo. Então, nesse momento, ela só vai grudar no lugar. Se eu quiser, eu vou puxar e vou tirar. Daí, ficou legal. Viro pelo avesso. Aí sim, eu vou fazer isso aqui ficar definitivo. Eu seguro de 15 a 20 segundos, essa cola continua derretendo e aí o que vai ocorrer? Ela vai derreter e vai fixar entre o poro do tecido. Então, vamos supor assim, ela é grossa, porque tem o colã, né? A cola. Então, à medida que ela vai derretendo, ela vai afinando. Essa cola penetra no tecido e vai ficar só a película da pintura sobre o tecido. E olha, tem uma dica muito legal, vou interromper. Enquanto você passa e fixa um pouco mais esta rosa no tecido, eu quero dar uma dica pra você que quer fazer rosas como Luiz Moreira. Gente, o cara é fera, mas ele tá aí, olha, ensinando o Brasil a fazer rosas. E você consegue fazer rosas. E aproveite, porque nós estamos numa semana maravilhosa. A vitrine do artesanato está na Black Week, ou seja, é uma semana inteira de descontos e muitas oportunidades pra você fazer vários artesanatos. E dentro dessa Black Week, que é uma semana realmente de descontos, gente, imperdível, este kit com Luiz Moreira pra você fazer as rosas do seu jeito. E nós vamos continuar a aula. Aí você vai falar, ah, eu vou assistir a aula do Luiz Moreira. Mas você pode ter o Luiz Moreira aí na sua casa, ensinando você. Porque nesse kit da vitrine do artesanato, que está na semana de descontos, você recebe o DVD, tá certo? A apostila de pintura, adesiva especial rosas, com todo o passo a passo pra você estampar aí seis lindos motivos com rosas. O DVD tem todas as instruções e dicas de utilização. Vem ainda seis adesivos lindos com diversas estampas. Dá uma olhada, uma mais linda que a outra. Todas com rosas. Tem as folhas pra você fazer a composição do jeito que você achar melhor. Tem algumas frutas também, rosas e frutas. Lindo, lincores variadas. E olha, você consegue fazer esses trabalhos com facilidade, porque estas rosas, todas essas pinturas foram desenvolvidas pelo Luiz Moreira. Então tenha assinatura Luiz Moreira. Então você vai fazer as rosas igualzinho a do Luiz Moreira. Então não perca tempo. Comece a entrar em contato com a vitrine do artesanato. Aproveite essa semana de descontos pra você receber esse kit completo. E se ligar agora no 0800 200 5300 0800 200 5300 e pedir esse kit com o Luiz Moreira. E pra você que, às vezes não tem tempo durante o dia, mas à noite vai fazer esse contato pela loja virtual vitrine do artesanato.com.br Você vai receber mais um DVD que é a técnica do Luiz Moreira, também desenvolvida por ele. Especial rosas, é a pintura em tecido molhado. E se você adquirir agora o kit, como eu falei que é uma semana de descontos, é a oportunidade. Caíram duas parcelas. Você vai receber aí 33% de desconto. Então ligue agora, entre em contato com a vitrine do artesanato, porque esta oportunidade é impedível. É impedível, não é Luiz Moreira? Opa, creio que o momento é agora, não? 33% na atual conjuntura. Duas parcelas já foram pro lixo. Então... Ah, delícia! Natal chegando, presente garantido. Que delícia! Então, continue conosco, porque a técnica é do Luiz Moreira. Nós vamos continuar depois do intervalo. Música 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 Música